No vídeo anterior Olha a cama da blogueira, gente Toda arremendada, ela quebrou ali, ó E aí eu botei Esses negocinhos aqui, tá vendo? Tá um caos, vou mostrar pra você em detalhe Essa é o campo de vissão do meu quarto Que tá um caos Agora Cama já tá ali no lugar Daqui a pouco eu mostro melhor pra você Só que agora é a mesa Eu vou pegar a minha mesa de trabalho E vou tirar daqui, que ela tá bem em frente à janela Eu gosto muito de trabalhar Com essa iluminação de frente da janela Por causa dos filtros que eu faço lá No Instagram, né? Porém, o que eu preciso agora? Acessar essa janela pra às vezes fechar a cortina Pra dormir Então eu vou pegar essa parte aqui, ó E vou virar pra lá E aí se a gente precisar A gente usa ainda o negócio da janela Porque vai tá do ladinho, vocês vão entender Deixa eu passar pra lá Vou botar você aqui E vamos ali virar Essa parte talvez seja a mais fácil, viu? Provavelmente Seja a mais fácil Que é que eu já varri É só Ter paciência E virar Ó Ficou melhor ali, né? Deu mais espaço aqui, ó Pra poder Movimentar aqui a cortina E abrir E abrir Janela Mas agora Mas agora a gente vai fazer o que? Vai arrumar Essa mesa aqui Né? Porque Aproveitar que já toma aqui Vamos arrumar Já estou tirando tudo que tava aqui, né? De produtos de cabelo E já tô colocando tudo que é de escritório Arrumando Aqui as mesmas coisinhas Que aqui vai ficar o escritório As máscaras já tá ali Porque eu estou botando tudo naquele armário Então eu tô passando Algumas coisas de documento Que tava ali pra cá E as coisas que tava aqui pra cá Então Olha a situação Que está o quarto Um caos, ó Está o caos O caos O caos O caos O caos Mas pelo menos Essa parte aqui vai ser organizada hoje Assim eu espero Bom, gente Hoje já é outro dia E ó Agora eu tô de franjinha Porque como vocês viram aí Eu cortei o cabelo Deu errado Mas no final deu certo, né? E eu tô gostando bastante Dessa franjinha Dia seguinte Como eu disse Eu já estou aqui, ó Arrumando Já comecei a arrumar ali E não gravei antes Porque estava carregando Mas é isso que eu estou fazendo Então eu vou arrumar tudo Isso aqui Pra aqui ficar vazio Ou com algumas coisas Mas Muita coisa aqui vai sair Bom, gente No meio do caminho de ontem Quando eu tava arrumando as coisas Acabou a água Acabou a luz Entendeu? Tive que parar E hoje é o dia seguinte E a gente vai pra lá fazer o quê? Terminar Mas antes eu preciso acordar As crianças que estão dormindo, né? Assim, eu vou acordá-los Porque já são uma hora da tarde E eles têm que descer O Benjamin tem que estudar, né? O Anakin vai pra vó Então vamos acordar Não é cedo não Já é tarde Os dois dormindo, ó Benjamin Já tá na hora, filho Tá na hora A vovó já tá chamando você Pra estudar Tem que ir, Pichuto Já são duas horas Tá bom? Bom dia Bom dia Acordou Me dá meu beijo Meu abraço Agora vamos Vai escovar os dentinhos Tá? Pra você estudar Seu irmão vai descer Com você também Hoje ele vai pra sua avó Vou desligar aqui E já volto As crianças já desceram E tô eu aqui, ó Dando continuidade no projeto E, amigos Tô tirando caixas Já tirei as caixas dali Ó, já tá começando a esvaziar E trouxe ela aqui Pra minha cama Pra gente ver O que que tem dentro Separar O que vai ficar O que vai E eu sei Que tem duas caixas aqui Que tem bijuterias minhas Então vou separar também As que eu quero As que eu não quero As que Que dá pra doar, né? As que estão arrebentadas É isso que a gente vai fazer agora Bom, separei, né? E é muito difícil desapegar Porque tem várias coisas aqui Que tem história Tem várias coisas aqui Que lembram momentos Fases Como, por exemplo, ó Isso aqui eu dei Quando eu namorava o Ramon Pra ele me carregar Com ele, ó Tem esse cordão aqui Lindo Que é da Boutique Jurema E eu ganhei da Boutique Jurema Pra usar aí Nos desfiles de lançamento Da minha coleção de bolsas Com a Vontem Na época do Roqueira e Vaidosa Aqui também, ó O pingente Da minha coleção Ai, meu Deus Tô fora de foco Ó Pingente da minha coleção Também Com o Roqueira e Vaidosa Temos aqui, ó Os meus cordões góticos De uma fase muito gostosa minha Que até hoje eu gosto, tá? Até hoje Esse aqui eu gosto É Cordão que minha sogra me deu Ela me deu junto E Eu fiz um molinho de chave Também com alguns pingentes Que tem história, né? Na minha vida Que eu não quero jogar fora, ó E aí eu juntei todos eles aqui Pra eles me ajudarem Na vibração aí Da realização de um sonho Que eu tenho E Adivinha aí Que sonho é esse? Comenta aí aqui embaixo Qual sonho que você acha Que tem a ver aqui com Com chave que eu tenho Que eu botei aqui, ó Pra concentrar Pra me dar sorte E Várias coisas aqui Que tem também Cordão Que a Ramon me deu, ó Quando namoramos Esse aqui também Quando a gente namoramos, ó Muita história Esse aqui foi da minha mãe Ó E é isso Vamos separar aqui Acredito que vai sair poucas coisas Mas tudo que ficar Tem um porquê E uma história Ó Quem lembra dessa minha gargantilha, gente? Como eu usei isso aqui Usei muito, muito, muito Ainda tá aqui, ó Gente, ainda tá novinho, novinho, novinho Pois é Praticamente tudo tem história, né? Ó O cordão que eu usei no meu casamento É Praticamente tudo tem história Finalmente Terminei Gente, ó Tô com uma hidratação aqui no cabelo Por isso que meu cabelo tá assim, tá? E também tô suando Porque tá calor pra caramba E pra que eu grave Eu tive que desligar os ventiladores, né? E ar-condicionado Meu alô Estão sendo sem, ó Tem um ponto Pra poder ligar, né? Enfim O importante é que consegui arrumar Não ficou 100% perfeito, né? Do jeito que eu tava querendo Mas já ficou bem Bem, bem mais Organizado Bem mais limpo Ficou 90% aí Do que eu queria E vou mostrar pra você agora Como é que ficou Bom, gente Aqui atrás da porta Ainda, né? Temos bastante coisa ainda Pra desapegar Porém Eu percebi No meio do caminho Que eu precisava o quê? De alguns potes Algumas caixas Pra organizar Aqui que tem sucata Ali que são coisas de De cabelo Peruca Plique, né? Ali são algumas roupas Que eu quero fazer de DIY Então, assim Foi o que deu Mas melhorou aí, né? 50% E essa agora É a vista que a gente tem Do quarto Quando entra A cama tá ali Aqui coloquei Um cesto de roupa limpa Que é pra ir dobrando Aos pouquinho Botando no closet, né? Lá aqui Ficou Aonde eu trabalho A minha mesa A minha cadeira quebrou Aí eu botei essa mesa Pra fazer de banquinho Tá dando super certo Ficou até mais confortável Isso aqui é uma parte Que me orgulho muito Tudo organizado Tudo organizadinho Gente, ó Livros Cadernos Isso aqui que eu tô usando Tá vendo, ó Ali em cima As coisas que eu uso Cola Documentos Alguns DVDs Que eu nunca quis jogar fora Que eu sou apegada E papel Né? Isso aqui foi Muito, muito, muito orgulho E um ENEM que o Ramon Botou ali em cima Que ele vai usar Pro Ana Que não pegar Virando pra cá Ficou esse imóvel Com o computador Ainda tá aqui Mas ele vai sair Essa semana Eu ainda não sei Pra qual ambiente ele vai Porém Eu e o Ramon Conversamos Ele acha que o imóvel Tá bom Que o imóvel Tá ok Então a gente não sabe Se vai pro estúdio dele Ou se vai pra sala Estamos ainda tomando Essa decisão Tá? Mas ele tá aqui ainda E pretendo resolver isso Essa semana Tá aqui, ó No meu caderninho No meu bullet journal Que é o mesmo que fiz Né? Pra entrar na tarefa Da semana já Então com certeza Essa semana vai E depois vocês vão vendo Aí com os vlogs Pra onde que ele vai Agora aqui Minha amiga Consegui acabar com A bagunça Olha a visão Ainda tem algumas ali Dos aplicamentos Que a gente usa Fio, né? Que a gente usa Pra carregar Organizei tudo Ó Aqui ficou as minhas Máscaras Lá ficou Os inês Que o Ramon Vai usar Creme de cabelo E temos embaixo Tudo Que eu vou abrir Vou abrir Ó Ali ficou tecidos Que eu uso Shampoos ainda Pra ser usado E aqui algumas As coisas perdidas Que a gente Coloca aqui Como unhas Máquina de corte De cabelo E umas bolsinhas Nem consigo acreditar Que consegui Arrumei o quarto Gente Claro Não ficou perfeito Mas Nada na vida É perfeito, né? O importante É que já tá Muito mais organizado Do que antes Isso é uma coisa Que tem me deixado Muito feliz Olhar assim O campo de visão Entrar E ver tudo Arrumadinho Tudo organizado Tudo no seu lugar Tá me fazendo Muito, muito bem E é o que tá Me motivando Pra continuar E a questão Dali A gente resolve Com o tempo O importante Foi feito Tudo tá no lugar Eu sei tudo Que tá ali Sei tudo Que tá nos armários Sei tudo Tudo que eu tenho E isso que é importante É saber O que você tem O que você usa O que você vai usar E o que você não Precisa mais É isso Etapa dois Concluída Agora vamos Pra próxima Que a gente vai Pra sala Mas isso fica Pra um próximo vídeo Beijinhos Tchau Mas eu volto Tchau 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 Tchau